Sem assunto, sem criatividade, um tempão no pagode não tem uma criatividade Não faz uma música, não sabe criar uma música pra bater Fica aqui esperando algum meme tocar parecendo palhaço Parecendo palhaço, que fica esperando meme Aí os outros postam lá, fulano não gravou ainda Aí o otário vai lá, é eu vou gravar Acorda véi, acorda mano, acorda Cê é grande, pai de família, homem velho desse Procurando negócio de história Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma treta que está rolando Entre Bruno Magnata da banda La Fúria e Eldemarcos, vocalista da banda Invasão Vocês vão entender tudo isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes mesmo de começar o assunto Eu gostaria de deixar uma coisa aqui bem clara pra todos vocês que assistem o canal Emerson Islay E que gostam do meu trabalho Que eu não tenho nada contra nenhum cantor Eu só estou passando as informações pra vocês que gostam do meu canal Está circulando uma polêmica nas redes sociais entre Eldemarcos, vocalista da banda Invasão E Bruno Magnata da banda La Fúria Mas para você entender mais isso, temos que voltar alguns tempos atrás Alguns dias atrás estava circulando um vídeo nas redes sociais de uma menina dançando Onde supostamente ela estava conversando com seu namorado E esse vídeo viralizou bastante nas redes sociais Até aí tudo bem E a menina estava dançando ouvindo a música da banda O Metrô da Putaria Que pertence a HMJ Produções de Eldemarco E até aí também tudo bem Só que como vocês sabem, Bruno Magnata, vocalista da banda La Fúria É acostumado a gravar músicas de memes E quando surgiu esse vídeo dessa menina dançando Que por sinal é um vídeo muito engraçado e muito bom Se você não viu, eu vou deixar ele aqui pra vocês verem Vamos ver Olá, meu querido Boa noite pra você também, hein, pai E aí, tá fazendo o quê? Ah, eu tô aqui botando o cachete do menino aqui Mas eu também conseguia me buscar E eu tô te esperando até agora Ah, então eu só lamento com você, viu, pai Boa noite, viu Fica na paz e vou finalizar Pois é, gente É esse vídeo aí Como eu estava falando pra vocês Esse vídeo viralizou bastante E as pessoas automaticamente estavam pedindo pra Bruno Magnata Da banda La Fúria Ir lá e gravar uma música sobre esse meme Porém, quando ele postou que ia gravar essa música lá no seu perfil oficial no Instagram E soltou uma prévia É o Demarcos foi lá e deixou esse post aqui falando sobre isso Vamos ver esse post Música Pois é, gente Eu só não vou ler esse post pra vocês Porque Helder também deixou um vídeo de 19 minutos Em seu perfil oficial do Instagram Também falando várias coisas sobre Bruno Magnata Eu vou deixar esse vídeo pra vocês aqui Mas primeiramente também eu gostaria de falar pra vocês Que Bruno Magnata também deixou um vídeo Então é bom você assistir o vídeo até o final Que é pra você entender tudo Então vamos ver o vídeo aí que Helder Marcos deixou lá Em seu perfil oficial do Instagram Bom dia pra nós Bom dia pra nós, galera Bom dia em primeiro lugar Bom dia em primeiro lugar Não é isso? Deus abençoe nosso dia Eu vou só Deixar uma coisa bem claro Só Nada demais Nada demais Tô vendo um bocado de Não agravando a todos Indo pro meu post Dizer que eu tô querendo ibope Que não sei o que Não preciso de ibope Nós tá na cena Tá ligado? Não preciso de ibope Ah, umas galerinha que tá indo comentar Ah, por isso que o pagode não se une Não sei o que Não tô brigando com ninguém Não tô nem aí pra ninguém A gente tá no nosso canto fazendo o nosso trabalho Não é isso? Tô nem aí pra ninguém A gente tá no nosso canto fazendo o nosso trampo Né? A gente tá trabalhando aqui Meus fãs E os fãs da HMJ Os fãs do metrô Sabe? Acompanha a gente e sabe A gente não tá aqui Brigando com ninguém Tá nem aí pra ninguém Tá nem aí pra ninguém A gente tá fazendo o nosso Mas qualquer um que mexer com os meus Ou comigo Tá ligado? Vou guerrear grandão Daquele jeito Aqui a gente não tá plagiando nada de ninguém A gente não tá ofiscando o brilho de ninguém Aqui a gente não tá gravando música de ninguém A gente não tá fazendo música em cima da de ninguém Ao contrário Ao contrário Infelizmente não posso fazer nada se o meio do pagode é assim Infelizmente não posso fazer nada se esse meio do pagode é assim Nego não tem criatividade Não cria música nenhuma Fica esperando meme bater Algo tipo Pra querer pegar bonde Tá ligado? Aqui é pelo certo Aqui a gente não tá brigando com ninguém A gente não tá procurando briga com ninguém Que nem um bocado Na gravana toda Fica dizendo É, tá brigando Desunindo o pagode Ah, ele faz o dele Você faz o seu Eu tô fazendo o meu Minha empresa aqui tá fazendo o meu O nosso Tá ligado? Ah, o vídeo da menina viralizou Com o line metendo O line metendo Ah, ele pode levar a menina pra gravar o que ele quiser Mas o vídeo da menina viralizou Com o line metendo Todo mundo tá gravando Repostando Com o line metendo Com o line metendo É o metrô O metrô HMJ Produções É o filho do Biruta Todo mundo sabe disso A banda do momento É o metrô Tá entendendo? Então quem mexer com os meus Quem mexer comigo e com os meus Eu vou guerrear até o fim Tá entendendo? Negócio de historinha não Tá ligado? Eu falei porque eu tenho que falar mesmo Não tô procurando em golpe Não preciso disso, pô A cena é nossa A gente ganha em golpe trabalhando Ó o metrô batendo aí É nosso, pô Tá entendendo? Quem quer em golpe é quem fica lá de lá Não tem assunto nenhum Fica de lá Esperando mesmo Alguma coisa Coisado O problema é dele Não se entre nada Ele faz o que ele quiser da vida dele Enquanto não mexer comigo e com os meus Tá de boa Mas se mexer comigo e com os meus Pode ser qualquer um Tá ligado? Eu vou guerrear E fechou lá Não sou eu que tô querendo em golpe não, pô Nem tô falando mal de ninguém Tô defendendo o meu Só tô dizendo que a música viralizou Com a música do metrô E é o metrô que tá batendo agora E fechou lá, pô Não vou deixar ninguém pegar bonde Pô, me ele grave o que ele quiser Tô nem aí Mas a verdade tem que ser dita O povo não é burro O povo não é idiota E o povo já tá consumindo o metrô Já foi Através do trabalho dele Ele não tá imitando ninguém Meus meninos aqui Meus meninos aqui Eu crio eles Eu lapido eles Pra eles criarem o deles Pra eles fazerem o deles Eu não lapido eles Pra ficar copiando ninguém não, pô Viu? Meus meninos aqui Eu como linha de frente Eu lapido eles Pra criar o deles Pra fazer o deles A hora do menino chegou É O momento é do metrô Como teve o momento meu O momento teve o momento De outras bandas De outras bandas O momento é do metrô Aí fica um palhaço desse Querendo pegar bonde Que é Ibope Que tá apagado Já tá tendo Ibope já Ibope quem quer não é eu não Ibope quem quer é ele Que tá tendo agora aí Tá entendendo? Ah, só lamento Eu que só lamento Porque é o metrô que tá batendo, pô Não tem jeito Tá ligado? Vamos falar a verdade Vamos falar a verdade Tá ligado? A verdade tem que ser dita, pô Aqui não tem papa na língua não Mas me ache maluco quem quiser Tá ligado? Tem que dar César o que é de César Aqui nesse pagode é uma mania da porra De quando alguém bota a cara Os caras que se acham um pouco maiorzinho Quer vir roubar a cena Quer tentar frustrar a estrela dos outros Aqui nesse pagode é assim Eu falo porque eu vim guerreando Muitos tentou frustrar a minha estrela também Quando eu cheguei Mas se eu não fosse assim que nem eu sou agora Eu não tinha nem chegado Tá ligado? Se eu não fosse assim que nem eu sou Eu não tinha nem chegado Muitos já tinham passado por cima de mim Tá entendendo? Aí fica um bocado de otáriozinho não agravando É... Indo pra lá dizer que eu quero ibope Eu que quero ibope? Eu tô procurando coisa com quem? Eu que quero ibope? Tem certeza que sou eu que quero ibope? A gente tá na nossa HMJ Produções, pô Tá na cena Com pandemia ou sem pandemia HMJ Produções tá na cena, pô Metrô que tá batendo Tá ligado? O certo é pelo certo Não tô aqui fazendo música em cima do quê? De ninguém? Fulano bateu com a música lá Não tô... Não tô aqui fazendo música em cima daquela música que fulano bateu Esses caras não param com isso, véi Não é só ele não Não é só ele não Um bocado não agravando Fica nessa aí Querendo ibope Querendo fazer uma música em cima Pra... Pra chamar atenção Pra ver se a gente vai falar Algo tipo Eu tô falando desse otário aí Porque é otário Tá ligado? Porque homem tem que ter visão Tem que ter visão Tem que ter visão Eu sou cantor Sou cantor Sou dono da minha banda aqui Do meu projeto aqui Mas eu tenho visão Se meus meninos fazerem alguma coisa igual de alguém aqui Eu mando tirar Eu mando tirar Não quero nada igual de ninguém A gente tem criatividade A gente tem assunto Mas enfim Não tô brigando Não tô nem aí por mim Ele grava o que ele quiser Ele chama Era pra dançar Inclusive Ela só não veio fazer parte da live do metrô Porque ela tava no interior Ela mesmo fez o vídeo Dizendo que Pedindo desculpa por não responder Tá ligado? Não vou falar o nome desse otário não Que ele sabe quem é Todo mundo sabe quem é Tá ligado? Eu também não tô aqui Eu tô aqui só pra dizer Só pra dizer Tá ligado? Que esses caras ficam querendo Ofuscar o brilho dos outros Que tá batendo ao metrô O bagulho online Metendo e acabou Já tá na boca do povo Você vai fazer mil músicas lá Ah só lamento Só não sei o que Foda-se Que bate ao metrô Tá ligado? Tá ligado? Fechou lá Viu? Aqui ninguém é problemático Aqui ninguém é problemático Não tô procurando briga com ninguém Só tô defendendo os meus Ó Os meus Só tô defendendo os meus Tá ligado? Tem que ser pelo certo Você que é linha de frente de banda Você que é dono de banda Tem que ser pelo certo Fica criando os meninos Pra ser cópia de cópia Copiar cópia Fazer cópia Sem criatividade nenhuma Cria o bagulho da música Não tem mente pra escrever não É pega uma caneta Ó Pega uma caneta Pega uma caneta Escreve uma música Pô Tenta chamar atenção Fazendo música Escrevendo música Vem trazer ideias pro povo Tema pro povo O povo quer dançar Pô O povo quer meter dança De cópia De cópia o povo já enjoou O povo quer assunto Quer assunto É assim É assim pô A ideia serve pra vocês todos Que tem banda É Que nego Nego aqui nesse meio do pagode É assim ó Nego nesse meio do pagode É assim Vê fulano Fez uma música batendo Aí vai gravar uma música Igual de fulano Bota solinho igual Viola igual Tudo igual Fica tudo igual A gente aqui não pô A gente aqui cria A gente cria pô O moleque Cria o bagulho dele pô Tá ligado A banda do momento é o metrô O momento é do polêmico Já foi pô Ninguém quer mais negócio de cópia Esse negócio de meme Essa viadagem Acorda véi Quando é que vocês vão atualizar Quando é que vocês vão atualizar Quando é que vocês vão aprender A atualizar irmão Tem que atualizar Trazer novidade pro povo Trazer novidade pro povo Tá entendendo O povo quer meter dança Quer escutar assunto Quem piar com o assunto aí Vai aparecer Quem vir com o assunto aí Vai aparecer Mas quem vir como uma cópia Só vai ser uma cópia Fechou lá E nem eu que sou problemático não Nem ninguém aqui é problemático não Só fico revoltado com esses caras Sem assunto Sem criatividade Um tempão no pagode Não tem uma criatividade Não faz uma música Não sabe criar uma música pra bater Fica aqui esperando Algum meme Que tá parecendo palhaço Parecendo palhaço Que fica esperando meme Aí os outros postam lá Fulano não gravou ainda Aí o otário vai lá É eu vou gravar Acorda véi Acorda mano Acorda Você é grande Pai de família Homem velho desse Procurando negócio de história Pois é Como você pode acompanhar Aí o vídeo bastante grande Eu espero que você Tenha assistido tudo Porque Essa treta aí É muito grande E logo após Esse vídeo aí Viralizar nas redes sociais Bruno Magnata Também foi lá E deixou um vídeo E também deixou Um comentário Vamos ver Música A letra é outra Então fique ligado Que é novidade Valeu? Chama Só lamento por você Viu pai? Oi? Senta e contrai Senta e contrai Aguarde Música Não tem nada a ver Com a música Que tá no vídeo É outra música É Inclusive Vou colocar a voz dela Na música Vai ter a voz dela O refrão é outro E aí O que você Acha disso Comente aqui embaixo Pois o seu comentário Ele é muito Importante E se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De se inscrever Em nosso canal Ativar o sininho De notificações E deixar o seu like E também Não se esqueça De me seguir Lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Eisley Bom gente O vídeo vai ficando por aqui E eu espero você No próximo vídeo